Ed, tá de música, tá de música, tá de música, tá de música, tá rolando. Educadora toca mais alto, tá rolando, manda bala, então manda. Salve, Reginaldo, tudo bem? Quem fala é Washington. Toca aí pra gente Linkin Park, Burn It Down. Educadora toca mais alto. Música, história e curiosidade. Hashtag play. Um play e tudo acontece. Música, história e curiosidade.